Nessa nossa primeira etapa, nós temos 20 vagas disponíveis, portanto, corre, corre e já garante à toa, que vai ser muito interessante. A ideia é que a gente possa fazer isso com mais frequência, para que a gente possa entrar em sintonia com os nossos corpos, com as nossas ideias, com a nossa riqueza, com a nossa consciência. É disso que se requer. Como que a gente pode acessar ainda mais consciência, quando a gente está com o nosso corpo completamente disponível e livre de qualquer bloqueio tóxico, energético ou de qualquer outra natureza. E tudo que isso aí representa, vamos destruir e desgatar tudo isso agora, dá um podpock e vem comigo!